Tem algo sacerdotal para fazer nessa região, aquilo que eu tenho falado, aquilo que Deus colocou na mão de outras igrejas para fazer, elas vão fazer e nós não temos que dar conta para Deus disso, mas aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, outras igrejas não vai fazer, e Deus vai cobrar de nós isso, eu sei que Deus plantou aqui, nesse lugar, aqui é a sua igreja, como o Bruno, por exemplo, o Bruno mora há 10 minutos de orião daqui, mas aqui a igreja é dele, e ele tem feito a parte dele, ele tem que assim, dar de sangue, dar da vida dele para o lugar onde ele mora, por quê? Porque a igreja é o Deus o plantou, sabe? Então faça também a sua parte, dívida tarefa, seis. Uma coisa que ficou muito interessante durante a restauração, é nós cuidarmos da nossa alma. Olha o que você está falando, cuida da sua alma. Cuida da sua alma. Porque às vezes a gente já fez tudo, e a gente se dispõe a restaurar, e a gente vai, vamos pegar, e agora, e tal, aquela coisa toda, e daqui para fora a gente fala um monte de coisas. Mas, o capítulo 4, né, e o capítulo 4, essas outras referências, elas vão mostrar que algumas pessoas que estavam com inveja, algumas personalidades satânicas, algumas personalidades satânicas, que estavam com inveja, e que não queriam que a restauração acontecesse, se levantaram, tem calúnia, tem inveja, tem conversa piada, para que a restauração não acontecesse? Inimigos vão se levantar, para que você não se levante, para que você não reconstrua. Inimigos de perto, inimigos de longe. Pode ser pessoas, pode ser sentimentos. Podem ser amigos, podem ser inimigos, podem ser sugestões malignas, podem ser pensamentos. Então, você precisa ficar esperto e cuidar da sua alma. Porque, muitas vezes, a gente pode ter uma convicção espiritual, inabalável, eu creio no Senhor e a palavra de Deus é fiel, e de casa, e tal, aquela coisa toda, mas, não vacilha. As emoções da gente, elas são vacilhas. E, pode passar, o diabo, ele não erra, nenhum tiro que ele dá, ele sempre acha o lugar que dói. Ele sempre vai procurar te desestruturar, naquela coisa que ele sabe que você vai ficar triste, que você vai ficar desmotivado. A Bíblia fala que cada um de nós é tentado na sua própria concupiscência, ou seja, desejo. Ele sabe aquilo que a nossa carne gosta. Ele sabe com o que a nossa alma se entristece. Ele sabe das coisas que nos desmotivam. Ele sabe das coisas que nos dão preguiça. E essas armas, são essas balas, são essas munições que ele vai usar contra as nossas almas, para que nós não nos levantemos e rendifiquemos. Mas, nós temos uma chamada e nós temos uma promessa. Nós temos uma chamada e uma promessa. Nessas horas, o escudo da fé e a oração são as nossas armas. Jesus, ele foi visitado por esses inimigos da alma, momentos antes da crucificação. Não se engane, a ansiedade dele foi tão grande, que ele chegou a suar sangue. Não sei se você já ficou ansioso a esse ponto. Talvez você já tenha tido algumas notícias, informações, coisas que tenham acontecido, que você tenha perdido o chão. Mas suar sangue, de ansiedade, de dor, de tristeza, de... Eu duvido. Eu duvido. E nessas horas, a única coisa que pôde consolar e estruturar, foi ir para os pés, para os braços do Pai e orar. É só oração. Para a proteção da alma, é só oração. Pode passar. Penúltimo ponto. Uma coisa que parece que nem está dentro do negócio, né? Ah, nem um cara restaurando e tal, aquela coisa toda, mas... Uma das coisas que Neemias fez. Uma das coisas que era um problema muito sério, que estava acontecendo lá, era problema de dinheiro, distribuição de renda. Era uma coisa que, se Neemias não resolvesse, ia dar problema para ele lá. Algumas pessoas não querendo trabalhar, outras pessoas trabalhando e ganhando demais, outras pessoas trabalhando demais e ganhando de menos. O resumo de tudo isso é... Resolva a sua economia. Eu não sei como é que anda a sua economia. Tem gente que fala, né? Ah, não acredito em dinheiro, não acredito em oferta e tal, mas em paga do dente. Eu não acredito. Não tem coisa da páscoa e tal. E você não acredita. Né? Aí... Resolva a sua economia diante de Deus. Se você quiser ou se você não quiser, os princípios espirituais são a verdade. Uma das preocupações dessa irmã, eu não sei se eu falpi, eu diria isso que é grave a dizer, né? Era o seguinte, olha, pastor, eu quero colocar minha vida em dia. Eu quero dar os meus dízimos. Eu quero dar os meus dízimos em as minhas ofertas. Eu quero voltar na barra. Né? Eu falei, minha irmã, mas não tem jeito que ela calcular esses 37 anos, não. Não, pastor, eu estou entendendo que ela está fazendo tudo. Eu falei assim, até para aliviar, né? Aliviar a consciência e o coração dela. Eu falei, olha, pegue uma folha branca, escreve uma história nova. Como é essa de agora e tal? Não, eu sei, mas eu quero. Ela está com uma comparação muito livre, graças a Deus. Né? Mas não tem jeito de restaurar se nós ignorarmos essa parte. Você pode ter a teologia de inferno que for. Mas a administração econômica é fundamental para uma vida estável e para a restauração dos mundos diante de Deus. Diante de você mesmo, como é que a sua economia anda? Talvez você ganhe, não ganhe mal. Talvez você é deslimista e ofertante, mas talvez você é desnegrado para gastar dinheiro. Gasta o dinheiro que o Neandro falou, né? Olha, eu vou desligar a oferta, mas eu sei, eu sei gastar meu dinheiro. Né? E ele é mais ou menos parecido comigo. Com calça de mais de 50 contos, de jeito nenhum. A gastronomia está rindo, sabe o que é? Nós estamos lá de 10 anos. Então, a promessa, senhor, lá do êxodo, Deus prometeu que ele ia envelhecer, para que eu vou comprar? Aliás, eu que vou para você ver. Mas você que eu vou aqui, olha, isso aqui, olha, hoje o pastor Léo está cocoto. O pastor não gosta de cocoto, mas a minha esposa gosta de cocoto. Então, isso aqui é presente entre os namorados. Então, resolva a sua economia diante de si mesmo. Resolva, seja responsável pelo dinheiro que passa na sua mão. Seja um bom mordomo e diante das outras pessoas. Né? Resolva essa situação diante das outras pessoas. Você deve, isso é isso, isso é aquilo e tal. Gente, como eu falei, às vezes o telefone vai tocando toda hora e tal. Será, as SPC, as barilhas, cada capítulo. Pelo menos conversa, pelo menos vai lá para saber o que é, pelo menos causa um acordo. Limpa seu nome. A Bíblia diz que mais vale, bom nome, limpa as ruas em que você. Ah, mas para limpar meu nome, eu vou ter que vender meu carro? Olha. Entende. Precisa nascer o vencedor. Mas eu não ia ter que vender meu carro. Então, você tem que ter um problema maior aí. Tem que resolver uma arma aí. Né? E oitavo ponto, o último ponto de hoje. Uma coisa tão interessante. Portas espirituais vêm antes das físicas. Então, remitir? Portas espirituais vêm antes das físicas. Às vezes a gente se impressiona demais com aquilo que a gente está vendo. Está ficando bonitinha a nossa igreja, né, senhora? Eu não. Tapinha, né? Então, assim, o que acontece? Mas a gente não deve se impressionar com as coisas que a gente está vendo. A gente deve restaurar o espiritual, né? Ou seja, o nosso lado de dentro primeiro. Se você não vê restaurar, se você não se redesciplinar do lado de dentro, você não vai ver nada do lado de fora restaurado. Pode passar. Nós estamos falando de muros. Mas o texto fala não somente que os muros foram dilubados, mas as portas foram queimadas com o fogo. Que portas nós temos, por exemplo? Olhos. Ouvidos. Pouco. Não é? Tudo aquilo que entra em formação no nosso corpo, que às vezes até o topo, toma cuidado com aquilo que entra e com aquilo que sai. Porta é feita para selecionar o que entra. Deixa entrar só coisa boa. Deixa entrar só coisa boa. Tem uma pessoa daqui da igreja que, assim, eu não entendi a pessoa. A pessoa é crente. A pessoa pensa, a gente compreste só coisa atual para ele. Sem que o dia da manhã a pessoa me passa uma mensagem. Um vídeo. Eu falei assim, não. Se ele está me passando essa mensagem, então, deve ser alguma coisa que é interessante. Aí eu, tum, coloquei o vídeo lá para voltar. Aí, três ou quatro meninas, adolescente, não sei quem a gente já viu, se quiserar, já sabe esse vídeo, né? Matando com o pé um cachorrinho de dois, três meses. Pá, uma passa, outra passa, pisa, outra passa, pisa. E há dois segundos eu vendo o filme, o vídeo eu peguei e garantei. Aí a pessoa pegou o meu manual, triste essas coisas. Eu falei assim, é triste mesmo. Quando ficou triste assim, você nem quer caminhar. Seleciona o que entra e o que sai. Para Deus. Seleciona, usa suas portas do jeito certo. Não conversa, piado. O que eu estou lancando o peito? Está tudo compelado e tal? A Bíblia fala que nós vamos dar conta para Deus de toda palavra frívola. O que é frívola? É sem juízo. É dita impensadamente. Seleciona o que entra e o que sai. Ah, seu ouvido não é nada que diz no cabelo, no seu olhos. Eu me lembro quando eu... Quando eu... Eu não sei se eu vou usar o saldo acessório. O saldo vai ficar sabendo agora. Né? Mas quando me converti, eu era mais crente que o pastor. Assim, né? Então, era a marca do primeiro amor. E aí, eu estudava, né? Na escola municipal Santos do Monte. Né? Estudava lá. Na casa da cadabina. Aí, o que que acontece? Aí, estudando lá, tinha uma menina que eu achava muito bonita. E o capeta faz essas coisas, né? Quando você não está na fé, quando você não está na bênção, nada aparece. Aí, você vai para a fé, você vai para Jesus. Aí, tudo que o capeta, né? Estava tentando tomar de você, para você se sentir rejeitado, isso e aquilo. Aí, pega, pega e coloca as bandeiras, né? Aí, eu aceitei Jesus em julho, no mês de férias. Né? A menina nem dava a bola. Aí, eu voltei das férias com Jesus. E a menina, olha, não sei. Ela falei, não, isso é uma compreta. Está entendendo? Né? E eu fiquei assim, gente, agora, meu coração é de Jesus. O que é que faz? Né? Tem outro senhor no coração, e tal. E a menina ficou tão interessada, que ela pegou e colocou a carteira dela para as barri. Né? Colocou a carteira dela. Vou falar aqui. Vou falar agora, mas eu vou falar. Né? Aí, o que foi a conversa? Ela pegou e colocou a carteira dela atrás da minha. E começou assim, se não é assim, então. Eu falei, meu Deus. Né? Aí, ela tinha uma unha, tem essa unha assim. Né? E ela pegou e colocou assim nas minhas costas e começou. Ela falou, nossa, para! Aí, ela me levantava assim, né? Aí, eu vi um papeto, beleza? Eu vi um papeto escorrendo aqui. Aí, ela pegou e falou assim, por quê? Você não gosta? Eu tive que fechar a porta. Eu tive que ver com você, seu amor. Eu virei para ela e falei assim, olha. Não é que eu não gosto, mas eu tenho que compromisso com Deus vivo. Você gosta de conversar com ele até hoje. E depois eu vou falar quem é. Não! Eu nunca mais vi. Mas você não me vê até as levas assim. Ela sombra, ela vai para o outro lado. Porque nós precisamos... Nós precisamos usar as nossas portas espirituais. Não é só os muros que precisam ser instalados, mas parte da restauração é usar as portas do jeito certo. Seleciona quem é. Você vai chegar em casa agora. Depois você comeu o macarrão aqui. Depois você comeu o doce aqui. E tal. A única coisa que você tem que chegar em casa é fazer isso. Escovar os dentes e dormir. Mas aí, não. Você vai ver os gols do fanático. Eu me pergunto. Aí você vai ver o restante do chão de calor do Silvio Santos. Aí, dez minutos depois, na segunda-feira de manhã, você acorda vazio, cego, cego, em São Paulo. Tudo o que você recebeu aqui já era. Aí, irmão. Usa a porta do jeito certo. Vamos nos colocar de pé. Essa é uma palavra que causa tão pouca euforia que ele parto. Aleluia! Que as pessoas, assim, se colocam em pé e começam a afirar o erro. A glória é a Deus. Caralho, você não manda uma palavra assim. Essa é uma palavra de ensino. Está bem? Então, o ensino existe, iluminais. A gente quer que, sabe, nessa semana, leia o livro de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Além disso, tipo, passando para as pessoas serem restauradas. Nós estamos vivendo um momento tão difícil. Os arquivos tão grandes. E o ensino não acaba hoje. Acaba na semana que vem. Né? Aí, as cenas do próximo capítulo. Né? As cenas do próximo capítulo é novamente isso. Né? Quais são as áreas da sua vida que precisam ser restauradas? Feche os seus olhos. Será que essa palavra hoje... Eu tenho certeza que Deus me dirigiu para essa palavra. Mas será que você está entendendo que essa palavra é para você? Será que... Isso aí veio como resposta da sua necessidade? Talvez você... Não teve... Até mesmo porque você vai precisar iluminar... Oportunidade... De colocar em prática essa palavra. Mas, pelo menos... Oportunidade de... Lançar um arco no reino do Espírito. Não são os arcos... Que fazem toda a diferença. Claro que uma peça em obras é morta... Uma peça em obras é morta... Nem quando nós vamos precisar colocar em prática a palavra... Não precisa somente ouvir-se... Mas, nessa noite, você começa a ouvir essa palavra sobre restauração... Se ela enche o seu coração de esperança... Se ela enche o seu coração de graça... Se ela... Se ela mostra para você... Que você está... Que Deus está te dando nessa noite uma folha branca... Que Ele está... Que Ele está fortalecendo você... Que Ele está com você... Que Ele quer você... Na crista da onda... Que Ele quer você servindo... Que Ele quer você... Assim... Sabe... Sendo... Uma joia... Nas mãos dEle. Aleluia... Você começa a noite... Você pode orar... Eu não sei como é que anda o seu relacionamento com Ele... Não sei se você já entregou a sua vida para Jesus... Ou se você... Está no caminho... Daquela irmã que deu o testemunho... Demorou 37 anos para voltar... Em nome de Jesus... Entenda e enxergue essa palavra como uma oportunidade... Para que você não sofra as coisas que ela sofreu... Aleluia... Se você precisa entregar a sua vida a Cristo... Ou restaurar a sua vida com Ele... Ou seja... Você que estava desviado... Está falando... Eu preciso de voltar... E a minha deixa é essa... Você precisa de um marco... Você precisa levantar a sua mão... Você precisa receber uma oração... A igreja precisa orar por você... Faça isso nessa hora... E nós vamos orar por você... Você precisa se entregar ao Senhor... Ou você precisa se reconciliar com Ele... Alguém nessa noite... É ser crente... Ah, é ser crente... É ser crente... É batizar... É ter a vida assim... Do jeito que os... É isso mesmo... Tem alguém que está precisando disso... Nessa noite... São humanamente... Difíceis demais... E por causa disso... Elas estavam sendo proteladas... E coadas com a barriga... Mas nessa noite... Senhor... Ó Deus amado... Fortalece os restauradores... Pai... Fortalece os restauradores... Ó Senhor... Aquelas pessoas que vão colocar a mão na massa... Aquelas pessoas que vão se responsabilizar... Ó Deus amado... Pela restauração da sua alma... Ó Deus amado... Pela restauração da sua fé... Ó Deus amado... Pela restauração do seu ministério... Pela restauração da sua família... Pela restauração... Senhor... Da sua economia... Pela restauração do seu trabalho... Ainda que outros... Ó Senhor... Não se aproximem... Ainda que outros não queiram, ó meu Deus amado, nessa noite, Senhor, queremos lançar esse marco de fé, queremos, ó Senhor, nos disciplinar, queremos ouvir o teu coração, queremos sentir a dor que o Senhor sente, Senhor, ó Deus amado, por causa da perda da proteção que o Senhor nos quer dar, pela intimidade, pela privacidade, o Senhor deseja restaurar tudo isso, Senhor, então o Senhor começa a comunicar ao nosso coração, dos fatos restauradores, ó Deus amado, essas palavras, ó Senhor, não são para aqueles que não estão, ó Deus amado, a tua casa nessa noite, Pai, mas elas são para nós, ó Deus amado, e ainda, Senhor, que outros não estejam, ainda que outros não queiram, Senhor, ó Deus amado, como disse no capítulo 1 de Neemias, nós ainda somos o teu povo, e ainda ansiamos, ó Senhor, temer o teu nome, Senhor, ó Deus amado, nós declaramos que nós priparemos, ó Deus amado, nós declaramos, ó Senhor, que nós, ó Senhor, aprenderemos, ó Deus amado, que nós nos disporemos, ó Senhor, a orar, que nós nos disporemos, ó Senhor, a aprender, que nós nos disporemos, ó Senhor, a sermos sensíveis, ó Senhor, ó Deus amado, cada uma das oportunidades que o Senhor nos dera, Pai. Nos faz humildes, Senhor Para compartilhar com as pessoas cegas Para recebermos a ajuda Para recebermos a orientação das pessoas Nos faz, ó Senhor Menos ignorantes, ó Senhor Menos, ó Senhor De coração duros Menos carampudos, ó Senhor Que nós possamos nos aproximar Que nós possamos, ó Senhor, desejar ardentemente A comunhão, a vida Ó Deus Que nós possamos, ó Senhor, florescer Ó Senhor, e ser instrumentos da Tua casa Ó Deus, amante, sermos Benção, Senhor, para essa comunidade Na qual o Senhor nos plantou E sermos restauradores da vida De tantos que nem ainda Nesse salão se encontram, Pai Em nome de Jesus Faça assim, Pai Faça assim Para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor Como diz o salmista No salmo 115 Não a nós Não a nós, mas ao Teu nome da glória, Pai É, Jesus Quando as nossas vidas Quando as nossas famílias Quando o Senhor A esse bairro Quando essa região Quando tantas vidas, ó Senhor Foram restauradas, ó Senhor Ao Teu nome Se renderão graças, Pai Em nome de Jesus Nós Te louvamos Pelo privilégio Assim como o Senhor contou com anemias Porque o Senhor conta conosco, Senhor Que o Teu amor A graça salvadora de Cristo Jesus Que as doces consolações do Teu Espírito Santo Sejam hoje e sempre, Senhor Ó Deus amado Como cada restaurador E que nós possamos viver, ó Senhor Uma semana medindo Aprendendo Nos quebrantando Orando Sendo dirigidos, Senhor Que seja individualmente, Senhor Ou como igreja Ou como família, Senhor Nos leva, Senhor Em paz para os nossos lares, ó Pai Debaixo da Tua graça E do Teu favor Em nome de Jesus Nós Te louvamos E nós Te agradecemos Amém Amém Cumprimente esse restaurador Que está aí do seu lado Fala assim, olha Vamos comer um macarrão junto Eu quero um macarrão doce Em nome de Jesus Abençoe a vida e dão a paz Em nome de Jesus Amém Abençoe a vida e dão a paz A honra e a glória A força e o poder Amém Amém Iniciamos o louvor A honra e a glória A força e o poder Ao eterno imortal Iniciamos o louvor A reino e a glória A glória e a glória Por amor A ti, ó Jesus Por amor A ti, ó Jesus A glória e a glória 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 Obrigado.